Dona Vilma há quatro anos se orgulha de ser voluntária na organização de eventos voltados para crianças. Sem muitos recursos, mas com muita disposição, sempre que tem uma data no calendário que ela considera especial, ela faz questão de reunir crianças para comemorar. Nesta quinta-feira ela se vestiu de palhaça para os alunos de uma escola pública, em homenagem ao dia do circo. Como hoje é comemoração ao circo, então eu falei com a nossa diretora Rosélia, junto com os professores, para estar fazendo uma brincadeira com as crianças. A aposentada teve uma grande parte de sua vida dedicada às crianças. Foram muitos anos atuando como inspetora de alunos no estado de São Paulo. Mesmo depois de aposentada, ela não consegue ficar longe da escola. Eu sempre trabalhei com criança em escola, então a minha paixão é criança, então eu sempre estou fazendo. Já fiz a festa de Natal agora esse ano que passou, com as crianças lá do Gente Feliz, com a participação da nossa secretária de educação. Nós fizemos o almoço para as crianças, a lasanha, fizemos bolo. E meus amigos padrinharam as crianças, né? E a gente, com a ajuda dos meus amigos, a gente está sempre conseguindo fazer alguma coisa diferente. Já é a tradição da nossa escola, né? A gente gosta muito de estar trabalhando com projetos. E a gente recebe sempre de coração aberto, né? Essas parcerias que são muito importantes para a gente. Para que saísse tudo perfeito, ela contou com a colaboração de um palhaço experiente. Rogério é o palhaço melancia, especialista na arte de arrancar sorrisos. Fazer sorrir é difícil. E criança, ela é muito simples, ela é muito sincera. Então, quando ela gosta, ela gosta. Quando ela não gosta, ela não gosta. Se você for chato, ela fala que você é chato. Se você for divertido, ela ri até passar mal. Mas é algo que precisa ser feito e que não é difícil, não. Mesmo sem nunca ter participado de espetáculos circenses, Dona Vilma recebeu elogios do professor de palhaçadas. A Dona Vilma já é uma palhaça nata, né? Ela tem todo um carisma, todo um perfil de palhaço. E o que muita gente pergunta, como é que eu faço para ser palhaço? Como é que faz? Primeiro já tem que nascer. A Dona Vilma, um dos exemplos, já nasceu palhaça, né? E essa cativação que ela tem em trabalhar com crianças é maravilhoso, é uma coisa sem preço. As brincadeiras são simples, mas agradam a todos. O ponto alto da apresentação foi a interação com o público. As palhaçadas ficam mais engraçadas com a participação de algum aluno ou até mesmo da professora. E na falta de voluntários, nem eu consegui escapar. Esse lenço, ele revela a verdadeira personalidade da pessoa. Um, dois, três, quatro. E adivinha qual foi a parte da apresentação que eles mais gostaram? A parte mais engraçada mesmo foi a última. Ele revelou a personalidade de uma pessoa. Eu gostei da última parte que tirou a sotinha de vocês. Você pegou a sotinha de vocês? A primeira parte que tirou a sotinha de vocês. Obrigado.